Olá, meu nome é Luiz Felipe de Alencastro, sou cientista político e historiador. Eu fiz toda minha carreira na França, boa parte dela. Eu fiz só aqui no Brasil a livre docência em História Econômica no Estudo de Economia da Unicamp. Eu fui professor nos últimos 15 anos na Universidade de Paris-Sordônia, onde eu fui catedrático de História do Brasil. Eu já vim aqui antes como professor convidado, agora eu sou professor titular, eu dirijo o Centro de Estudos do Brasil e do Atlético Sul. Eu fui muito bem acolhido aqui pela administração, pelo pessoal e pelos colegas. Nós temos aqui um ambiente muito bom. Eu vejo sempre os colegas que estão também na faculdade de Direito e na administração. E nós temos aqui um ensino bastante aberto também. Eu dou aula de História Econômica em geral, mas eu também dou aula sobre a construção europeia. E eu queria convidar vocês todos para fazerem o vídeo de vocês e mandar para essa campanha você na ESP. Muito obrigado.